O navio Succes vai efetuar duas vezes por semana uma operação entre dele e Atauro. O responsável da operação do barco Succes, João Freitas Belo, afirmou que o horário da operação visa apoiar o movimento da população de Atauro. A operação visa também aguardar-se o processo de reparação do Nacroma. Relativamente ao preço de bilhetes, João Belo disse cumprir a tarifa aplicada pela Aportil de que cada passageiro paga 5 dólares americanos. O barco Succes vai operar nas terças-feiras e nos sábados entre dele e Atauro e vice-versa. Miguel de Jesus, RTTL Atu reta informação factuais e não atuais? Se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec. A A A Obrigado.